Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz, joga Eu vou filmar pro Instagram, geral, bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima, filma esse momento Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Que é isso? Sala do feste, que é isso? Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro A voz do povo é a voz de Deus, canta aí Eu adoro quando ela mete o louco Sobe, sobe Tira o pé do chão, bebe, bebe, bebe Esse tipo de mente, esse tipo de mente Esse tipo de mente, esse tipo de mente Te meti, te meti Eu quero pro ouvir Eu adoro quando tem uma puta e piscina Tá com lançar na mente, tá robo soltinho Eu adoro Eu adoro Tá com lançar na mente, fica robo soltinho Vai tá malvadão Bota, beijo, amor Tá malvadão, beijo Bota, fudão Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro Com meu passinho, com meu passinho Tira o pé do chão Tira o pé do chão, bebe Tira o pé do chão, bebe Quem gostou faz barulho aí